Agora eu te fiz uma pergunta pra você. Você realmente cuida no trânsito? Para aí, pensa um pouquinho. Você dá aquela respirada, às vezes? Bom, todos os anos existe a semana, né, de conscientização. E aqui em Joinville, várias ações estão programadas. Pra isso, eu converso agora, então, com a gerente da Escola de Trânsito aqui de Joinville, a Ana Dias. Muito boa tarde, Ana. Obrigada pela vinda mais uma vez, né? Boa tarde, Sabrina. Eu que agradeço o convite, né? É sempre muito bom estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre essa nossa jornada aí, que é o que você colocou. Se você respira... Se existe a Escola de Trânsito, se existe a Semana de Conscientização, é porque precisamos mais ainda, né, difundir essa ideia. Então, cada vez mais a gente se preocupa, principalmente com essa intolerância, com essa falta de respirar no trânsito, né? É verdade. Bom, nós vamos falar, então, da programação. Esse é o nosso grande destaque pra quem tá assistindo e puder participar. Amanhã. Amanhã tem Luitinga, na Escola Lacy Luisa Flores. E são diversas ações o dia todo. Legal, porque trabalha muito a educação, nesse caso. Então, e esse ano a gente tentou organizar uma Semana do Trânsito bem diversificada, sabe? Diversificada no sentido de ações em escolas, ações em faixas de pedestre, ações em vagas de estacionamento. Inclusive, nós vamos ter aí uma amostra norte-catarinense de trânsito através de cases aonde vários municípios irão trazer e apresentar seus trabalhos. Muito importante. Então, falou dessa programação de quarta-feira, que é amanhã, na Escola Lacy Luisa Flores do bairro Itinga. Só que daí segue. Quinta-feira é uma ação conjunta, casada, né? Porque é o Dia Nacional da Pessoa pela Inclusão, né? E aí é uma ação casada, é isso? Uma caminhada inclusiva? Então, nós, quando tratamos de trânsito, né? A inclusão, ela está 100% afinada, né? Com relação ao trânsito, porque se remete muito à mobilidade. E para as pessoas que têm deficiência, elas têm necessidade, sim, dessa mobilidade ser ainda maior do que nós, que não temos deficiência. E todos nós podemos, em qualquer momento, ter uma deficiência, né? E muitos de nós já tivemos essa deficiência, seja ela naquele determinado momento, só a exemplo de você machucar uma perna ou ser operada, né? E dia 19, quinta-feira, nós estaremos com uma caminhada no Setembro Inclusivo, onde o mês de setembro inteiro também estamos fazendo ações em parceria com o COND, que é o Conselho de Deficientes, né? Atuando junto com eles. E dia 19, a situação é conjunta na Praça da Bandeira, às 9 horas da manhã. Praça da Bandeira, às 9 horas. E casa um pouco com o que vai acontecer no sábado, né? Porque no sábado é a consciência para aquela situação que quem já flagrou sabe a revolta que dá. Quem ocupa as vagas para deficientes e idosos. A ideia é dar um estalinho em todo mundo. Sim, dia 21, desculpa. Nós vamos ter no sábado uma ação em frente ao Shopping Miller, nessas vagas para deficientes, né? Essas vagas prioritárias, onde estaremos ali com uma ação bem grande, inclusive colocando assim, aquela frase que a gente costuma ouvir constantemente em qualquer lugar, né? Principalmente em comércio, um minutinho, volto já, vou ali, daqui a pouco estou aqui. Enfim, o direito do próximo. Tá certo. Ó, a programação segue, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas tem toda a programação completa, tem domingo, tem semana que vem. Acesse a joinville.sc.gov.br, que é o site da Prefeitura, fica por dentro. Ana, muito obrigada pela vinda aqui, viu? Acesse a joinville.sc.gov.br, que é o site da Prefeitura.